A sua olhão fica muito mais alegre aqui na Rádio Confiança. O Nilo Barbosa apresenta, programa Acorda Brasil, o melhor do forró. A música nordestina, o trinir da viola, a cultura popular da nossa gente. Acorda Brasil, com O Nilo Barbosa, de segunda a sábado, a partir das seis da manhã. Acorda Brasil. Bora-se, bora, bora-se, bora. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha ele chegando aqui, olha ele chegando. Aí é meu compadre Luiz Wilson, o homem da Rádio Imprensa. O homem que está todo mundo no ar, a partir das nove da manhã, pela Rádio Imprensa. Todo finalzinho de semana também, pela Itapuama FM, em Arco Verde. Ele que é a sensação do Nordeste, que é a referência dos vaqueiros. É meu poeta, meu amigo, meu irmão. Coladinho com a gente. Alô, Luiz Wilson. E o sucesso do momento do Luiz Wilson é o Queijo e a Goiabada. Música de Luiz Wilson e Fatel Barbosa. E encosta aqui, poeta, velho. Bota pra lascar, vai na chaleira, toma um cafezinho, vá. É, pega um queijinho assado aí. Cole comigo. Olha o que era abraçar aqui. O secretário de cultura lá de Natuba, da minha Paraíba, o maestro Val. O bicho é safoneiro, é forrozeiro, é repetista, é aboiador, é toadeiro, é produtor musical. O bicho é virado na gota serena. Viu? Meu amigo Val, o maestro Val. Lá em Natuba, tá ligadinho com a gente. E a gente traz aí, é, pra desabafar os corações, pra correr sangue limpo na veia, pra viver essa paixão. O queijo e a Goiabada. Depois da tampa e a panela, tem tudo e não falta nada. Vou trazer Luiz Wilson, que é meu irmão, o camarada, pra cantar junto comigo. O queijo e a Goiabada. Bora, Luiz Wilson, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aí é sucesso, é o queijo e a Goiabada. Depois da tampa e a panela, toma-lhe queijo e Goiabada. Somos dois corpos dividindo o mesmo espaço. Nos completamos feito queijo e Goiabada. O seu abraço só se encaixa nos meus braços. E o meu caminho desemboca em sua estrada. Você é parte da parte mais importante. E a minha arte articula o seu viver. Nos temperos fascinantes. Da poesia que renova o nosso ser. Haja queijo e Goiabada. Essa mistura que dá sustança ao amor. O sal da luta na incessante jornada. Com o adoçado entranhado no sabor. Grande Luiz Wilson. Haja queijo e Goiabada. Valeu, poeta. O sal da madrugada. O Natal e o sal da luta. Tentando vida nessa vida de amor. É de Luiz Wilson e Fatel Barbosa. Hoje eu trago a sobremesa. O queijo e a Goiabada. Vai te encantar, com certeza. Eita. É desse jeito que eu gosto. Que eu gosto. Eu gosto. Somos dois corpos dividindo o mesmo espaço. O seu coração feito queijo e Goiabada. O seu abraço só se encaixa nos meus braços. E o meu caminho desemboca em sua estrada. Você é parte da parte mais importante. E a minha arte articula o seu viver. Dos temperanos com tempero fascinante. Da poesia que renova o nosso ser. Luiz Wilson. Aê, cabra, velho. Nordestino, lá da cidade sertane do Recanto Verde. Alô, Chico Leite. A família Leite tá curtindo o nosso Acorda Brasil. Com ele, Luiz Wilson. De sertaneia para o Acorda Brasil. Para os quatro cantos do mundo. Bora, poeta, velho. Ajaquei de Goiabada. Essa mistura que dá susto ao saldo. O saldo a luta na incessante jornada. Com a toçada e entranhada. O sabor. Bora. Ajaquei de Goiabada. Conversa e a prosa juntos no enreiro só. Na madrugada e na talia ensolarada. Tentando vida nessa vida de forró. Luiz Wilson. Valeu. Valeu. Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Luiz Wilson no Acorda Brasil. Isso é sertane, isso é Pernambuco, é Brasil de verdade. Valeu, valeu, valeu. Tchau. 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 Obrigado.